Olá pessoal, eu sou Leodenice Camargo e hoje eu vim te ensinar a fazer kiwi, aquele kiwi perfeito para você nunca mais errar. Há bastante tempo atrás, minha mãe deu uma aula aqui no canal maravilhosa com a receita do kiwi dela. Mas eu tenho recebido bastante comentários de vocês com algumas pessoas que têm dificuldade na parte do processo de espremer a farinha de kiwi e outro passo a passo, as pessoas se queixam que estouram ou não. Então hoje eu vou te trazer essa aula com todos os segredos para você nunca mais errar esse kiwi. E claro, mantendo a receita deliciosa da mamãe. Bora conferir? Para darmos início, eu tenho aqui 500 gramas de farinha para kiwi. Pessoal, uma farinha de qualidade, uma boa marca. Quanto melhor, melhor a qualidade final do teu produto. Eu vou adicionar aqui, juntamente a essa farinha, um pacotinho de sazon sabor carne. Gente, é opcional. Não gosta do sazon? Tira. Acrescenta um pouquinho mais de sal somente. Mais adianto que o glutamato que contém nesse produto aqui, vai dar um sabor muito melhor para o nosso kiwi. Ele ajuda bastante aí no umami. Então eu misturo bem a farinha com o sazon e agora eu vou adicionar água fervendo. São 700 ml de água fervendo. 700 gramas, tá? Exatamente. Esse é o primeiro grande pulo do gato. Nós vamos colocar exatamente a quantidade de água necessária para hidratar a nossa farinha de kiwi. Sem que eu precise espremer ou torcer ela. Isso ajuda quem faz para grande produção, quem não tem força para espremer. Tá? A maior dificuldade da galera aí está nesse ponto. Então é uma dica preciosa. Vou cobrir aqui com um plástico ou uma tampa e vou deixar esfriar totalmente para utilizarmos. Aqui já está totalmente frio, tá? Se passou cerca de duas, três horas, olha. E não tem umidade mais nenhuma, tá vendo? Não preciso espremer. Vou tirar da tábua aqui para facilitar. Então agora, o segundo grande pulo do gato. Antes de adicionarmos os outros ingredientes, eu vou espremer um pouco essa farinha hidratada. Eu vou manipular, apertar ela um pouco. Vou passar aqui para uma bacia maior para podermos misturar com mais facilidade, tá? Gente, essa fase aqui de apertar um pouco essa farinha, pode observar que já dá toda a liga do nosso kiwi, olha. Dificilmente vai se quebrar, estourar, esfarelar todo na hora que você for fritar, tá? Então faz toda a diferença. Só então eu adiciono aqui um quilo de carne moída sem gordura. Eu prefiro patinho, que é uma carne mais magra. Pessoal, essa é a terceira dica. Se você usar uma carne muito gordurosa, quando você colocar na gordura para fritar, essa carne vai começar meio que derreter a gordura ou selar, tá? Se ela derreter, depende do tipo de gordura, acaba que seu kiwi pode se quebrar, ficar mais gorduroso. Então tem que realmente ser uma carne de qualidade e magra. E vamos adicionar os outros ingredientes aqui. A começar pelo alho, 30 gramas de alho raladinho na hora, uma colher de sopa cheia ou uma cabeça. 30 gramas de suco de limão, um caldo de um limão. 30 gramas de azeite de oliva, eu estou usando a extra virgem. São 3 colheres de sopa cheias. 100 gramas de cebola bem picadinha, tá? É uma cebola. Pessoal, eu não ralei essa cebola para não soltar muita umidade. Ela é picadinha, fica mais sequinha, também ajuda na textura final. Vou colocar aqui também 30 gramas de sal. Uma colher de sopa cheia. O sal é a gosto. Se você preferir deixar para colocar no final e ir provando, coloca a quantidade que te agradar. E agora eu misturo bem essa primeira parte aqui dos ingredientes. Eu quero misturar muito bem a carne com a farinha de quibe que eu já sovei e todos esses outros temperos que eu coloquei. Vai apertando, sovando, até ficar tudo bem homogêneo. Agora que eu já misturei bem aqui, eu vou adicionar os outros ingredientes. Olha a liga que já está, pessoal. Tem como dar errado? Olha só, ele já tem liga, já está lindo. Vou adicionar aqui as nossas ervas frescas que eu gosto bastante para o quibe. Opcional até o gosto. Vou colocar 40 gramas de salsinha picadinha na hora. Vou colocar também 40 gramas de cebolinha picadinha na hora. É meio massa de cada um, tá? Mas é a gosto. E vou colocar cerca de 8 gramas de oitelã picadinha na hora. Bem a gosto também. Vou colocar uma bela pitada de pimenta do reino moída na hora. E é isso aqui, pessoal. Vou optar pelo paladar brasileiro, tá? Se você quiser colocar pimenta síria, outros condimentos, alguns colocam canela. Enfim, fica à vontade. Se o teu quibe quiser ficar mais, deixar ele mais escurinho e não no tom marrom, pode colocar uma pitadinha de açúcar igual mamãe ensinou. Então, aí é a gosto. Misturar muito bem aqui para homogenizar todos esses sabores, para integrar tudo. E o nosso quibe aqui já está pronto. Olha que massa linda. Olha a textura. Tem como dar errado? E outra coisa, vocês vão ver a facilidade para moldar esse quibe. Tá? Como ele tem bastante liga, ele fica super prático. Coloquei aqui a minha bacia em cima de uma balança, para eu conseguir padronizar. Tá? Uma balancinha. E vou pegar aqui, eu vou fazer uns quibes grandinhos. Eu vou fazer com porção de 30 gramas. Tá? Aqui a gente gosta dele bem gordinho. Olha isso. Ele já tem textura. Então, é só dar uma apertadinha na mão, faz uma bolinha e depois molde ela em formato de quibe. Vai colocando aqui na forminha um do lado do outro, tá? Olha, eu pego aqui mais 30 gramas e faço a mesma coisa. Só dou uma apertadinha, uma bolinha e já dou o formato do quibe. O que pode dificultar é só a cebola, caso você tenha cortado grande demais. Fora isso, ele já tem liga suficiente. E eu vou fazer esse processo com todos os meus quibes, tá? Vou enrolar toda essa massa. Aqui eu terminei de enrolar todos. Desse tamanho que eu fiz, renderam 85 quibes, tá? De 30 gramas. Se você for congelar, esse é o momento. Vai passar muito bem plástico filme em volta dessa forma e vai levar pro congelador. Amanhã, quando eles estiverem igual pedrinhas de gelo, você vai retirar do congelador, vai soltar esses quibes e colocar em pacotinhos na quantidade desejada. Porque daí já não amassa, já tá em pacotinho congelado e porcionado, tá? Validade de 3 meses congelado. Então, congela de um dia pro outro assim e depois coloca nos pacotinhos. Bora fritar alguns pra você ver como ficou? Pessoal, quando eu jogo ele no óleo, ele tem que levantar a fervura imediatamente, tá vendo? E eu não posso colocar muito a ponto de perder o calor aqui do meu óleo, tá? Dica, pra quem congelar, vai retirar do freezer e colocar direto no óleo quente. Você não deixa descongelar não, porque senão ele se desintegra todo, tá? Tem muita umidade. Você já coloca no óleo congelado. O nosso aqui tá fresco, é só colocar no óleo. Olha que lindos que eles ficam. Rapidinho frita, com limãozinho é melhor ainda. E eu vou ensinar também uma forma que minha mãe sempre fazia pro meu papai, que tá lá no céu. Ela sempre que fazia quibe pra nós comermos, meu pai comia uma porção do quibe cru. E ela fazia desse jeitinho. Colocava no prato, decorava com cebola, ketchup, mostarda, limão e azeite. E ele amava essa delícia. Aqui eu vou fazer mais básico. Um limãozinho, um azeite de oliva extra virgem. E tá pronto! Delícia, hoje eu faço, é pro maridão que também adora essa delícia crua. Duas opções maravilhosas pra vocês. Olha essa textura. Olha como fica lindo. E um limãozinho pra completar esses sabores. E agora a parte melhor, que é de provar essa delícia, gente. Não tem igual. Eu não abro mão do limãozinho. Essa se desuper combina. Bora provar? Hummm. É irresistível. Só façam e me contem. Tá sentindo o cheirinho daí? Ele fica com a casquinha crocante. A coloração fica maravilhosa. O centro cremoso, untuoso. Pessoal, não tem como não encantar qualquer paladar. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, dê um like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.